Eu sempre esqueço de abrir o vidro aqui pra vocês, ó. Dá pra abrir o vidro aqui, ó. Tomar um vento na cara, hein? Ali, ó. É, mas é melhor ficar aqui dentro no ar-condicionado, né, galera? Estamos aqui pra mais uma gameplay de Aerotruck Simulator 2. Estamos aqui em Barcelona. Vamos pegar aqui um reboque, ó. Já vi que eu entrei até pelo lado errado aqui, vou até aqui manobrar. É uma pá de uma escavadeira. A gente vai estar levando lá na Itália, em Bastia. Vou levar lá naquela ilha, né? Lá no sul da Itália. A gente vai pegar uma balsa pra Sassari e depois uma outra balsa subindo. Porque ali é praticamente duas ilhas juntas, né? Bem próximas ali. A gente vai pegar duas balsas. A segunda vai ser bem rapidinha. Então já tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o reboque que a gente vai pegar. Já tá aqui do lado, ó. Essa pá aí, a grandona, hein? Aí a nossa Scania aí, ó. A grandeirinha aqui do Brasil e Portugal. Uma homenagem aí aos nossos amigos portugueses também que assistem bastante aqui. O canal do Andrade Games. Vou dar um abraço a todos lá, irmãos de Portugal. E a todos bem-vindos sempre. Vamos já engatar aqui. Será que já deu? Acho que foi, hein? Agora deu. Vamos lá. Vamos embora. O GPS já faltou pra gente partir. Deixa eu ver quantas toneladas tem. A sapá. Ah, ela é levinha a sapá da vova. Ela tem apenas três toneladas. Só é chatinha de levar o reboque, né? Porque ele é meio comprido, ó. Na pranchinha aqui. Tem que tomar cuidado na... Vou ligar os faróis aqui. Tem que tomar cuidado só na... Nas curvas aí, né? Pra não levar os carros embora, os para-choques. Olha essa Scania aí estacionada na Doca. Que bonita. E aqui, galera. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A gente tá bem no aeroporto, ó. Olha os aviões ali atrás, ó. Tá vendo ali no fundo a cauda? A gente tá no aeroporto de Barcelona. Vamos dar uma sobrevoada ali no aeroporto. Pra gente ver. Olha só a pista aí, ó. Tá com bastante aeronave, hein? Bastante aeronave. Mas não tivemos sorte de pegar nenhuma aí decolando. Olha, e a gente tá bem aqui, ó. Bem ao lado do aeroporto. Só que aqui a entrega vai ser pela rodovia mesmo. Vambora. Vamos pegar a estrada. Olha o caminhãozão aí da tequila braba, hein? Tá que tá levando umas garrafinhas ali. Só deve, né? Esse é o tipo de carga que você não pode consumir, né? Durante o trabalho, né? O que aconteceu com esse amigo aqui que ficou parado? Ixi, bugou aqui os carros, provavelmente. Deixa eu ver. É, bugou a fila de carro aqui, ó. Não tem semáforo. Não tem nada. Muito doido, hein? O cara emoscou ali. Ficou dormindo no volante. Você deve ter dormido. Você tá doido. Bora pra Itália. Entregar essa pazinha aqui de escavadeira. Que pelo jeito... Onde a gente vai entregar lá a obra é grande, hein? Pelo tamanho da pá, você tá doido. Ó que bonitinho, hein? O caminhãozinho. Um pouquinho amarelo bacana. Galera, já vai deixando aquele like brabo aí pra quem tá chegando agora e já tá curtindo os vídeos do canal Andrade Games. Já deixa aquele like bacana. Já se inscreve aí. Ativa o sininho pra dar aquela moral pra gente. Vou pegar aqui a esquerda. O pessoal falou aí que não pode fazer curva com a carreta aí acima de 30 km, né? Vamos cuidar aqui com a velocidade, então. Coloquei aqui a bandeirinha Brasil e Portugal. Pra quem não sabe também, eu tenho a cidadania portuguesa, né? Não sei se todos os portugueses aí que seguem o canal do Andrade já sabiam, mas o ano passado eu tirei a cidadania portuguesa. Agora eu vou tirar aí da minha esposa e dos meus filhos, né? Acho que agora dá pra ver melhor o aeroporto. Deixa eu ver. Ficou bem pra trás. Nossa, ficou bem pra trás, hein? Dá pra ver, não. Vou tirar. Não tenho ainda a perspectiva de estar indo pra Portugal, nem a passeio. Nem definitivo, né? Mas quem sabe um dia, né? Sempre bom a gente ter uma opção, né? Uma segunda opção. Em Portugal, se Deus quiser, o meu objetivo é... Quando eu estiver estabilizado... Eu ir pra lá curtir a aposentadoria. Curtir a segurança, né? Conhecer, passear bastante em Portugal. Vamos ver se vai dar certo, né? Mas também tem o plano B, né? Se as coisas também aqui... Ficar ruim de emprego, Portugal... Apesar de não ser... Eu já pesquisei um dos maiores salários médios da Europa. Se você trabalhar direitinho, se você se dedicar... Você consegue aí viver tranquilo. Tem bastante oferta de emprego, né? Não dá pra você juntar a grana mais... Como aquela galera sonha. Ah, vou pros Estados Unidos. Vou pra Europa. Com algum país da Europa. E juntar dinheiro, né? Portugal é mais pra você... Que quer uma... Vida tranquila e segura mesmo. Que é bem... Criminalidade é praticamente zero, né? Em comparação ao Brasil. Você tem uma certa segurança. Andando na rua, né? Então, é outra qualidade de vida, né? Se você quiser juntar dinheiro, você tem que ir pros Estados Unidos... Canadá... Inglaterra... Inglaterra... Na Europa ali... Pelo que eu vi... Até os mesmos portugueses vão bastante... É... Opa... Atrapalhei aqui, agora foi. Até mesmo os portugueses... Vão bastante trabalhar... Ai, Alemanha, Suíça, né? Que são países aí que tem... Um salário um pouco maior. Em comparação aos outros países, né? O restante da Europa. Aí fica aquela escadinha, né? O português vai pra Suíça e pra Alemanha ali pra trabalhar... E a gente vai pra Portugal, né? Vai gerando aquela demanda. Sai de um pra um lugar, outro vai pro outro. Vamos ver, se Deus quiser vai dar tudo certinho. Eu vou lá só pra aposentar e gastar o dinheiro. Já estamos aqui, GPS. Não fica bravo com o Andrade, não. Que o Andrade já... Só o Andrade só vacilou aqui. Que essa carretinha aí atrapalhou. Agora deu certo pra entrar pra direita. Estamos chegando aqui no... Porto, hein? Acho que é pra cá que a gente vem. Entradinha complicada, né? Olha essa curva que a gente vai ter que fazer aqui. Eu vou ter que fazer ela até bem aberta aqui, ó. Porque ela é bem fechada. É um cotovelo aqui. Você tá doido. Nossa, se eu tivesse aqui sem GPS, eu ficaria totalmente perdido. Olha uma loja de kart. Ou uma pista de kart ali. Tinha um cartaz. Bacana, hein? Ixi, esse monteineiro aqui foi pro saco, hein? Tudo amassado, retorcido ali. Já estamos chegando aqui perto da marcaça velha. Deixa eu ver. Nossa, preciso comprar uma mesinha aqui urgente com o meu mouse. Meu mouse, galera. Eu tô mexendo nele aqui em cima da caixa da CPU. Que tá aqui do lado do meu. Tô precisando comprar, tomar vergonha e comprar uma mesinha. Ou fazer uma mesinha aqui do lado, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo de mim, que é onde eu ponho o mouse. É uma caixa de CPU. Se eu adaptei aqui como uma mesinha, né? Você tá doido. Opa, se eu virar pra cá, acho que tem mais balsa pra lá, hein? Tem uma ponte. Será que dava pra cruzar de ponte ali? Acho que não, né? Eu não sei aonde vai aquela ponte ali. Deixa eu dar uma olhada aqui na câmera zero. Fiquei curioso. Deixa eu ver. Vou puxar aqui o freio de mão. O Andrade é curioso. Deixa eu ver. A ponte termina. Os carros aqui, os carros aqui estão se suicidando aqui, ó. Olha isso. Ali o mapa termina, né? Tem uma pontezinha aqui, deixa eu ver se tem alguma placa na entrada dela. Falando que só pode ir carro. Não sei o que seria pra lá. Deve ser uma outra parte do terminal ali, né? Bom, vamos entrar aqui na marcaça véia. Ligar a Scania de novo. Bora. Bora pra Itália. Eco. Eco. Caspita. Já chegamos aqui em... Ajaccio. Opa, quase morreu aqui a Scania. Estamos a 130 km do cliente. Vamos passar aqui pra algumas cidadezinhas na Itália. Aqui em... No sul da Itália, né? Destino Bastia. Bora, galera. Eu gosto dessa parte aqui do mapa original. Acho muito bonito essa parte da Itália aqui. Como é uma ilha, né? Você vê bastante embarcações, aquele clima de... Prepare-se pra... De litoral, né? É muito top. Cidadezinha de litorânea. Muito bonito aqui. Vire à direita. Parar aqui que tá fechado pra gente. Olha que farolzão forte, hein? Não tem nem como falar que não viu o farol vermelho ali. O farol chega tava brilhando, hein? E olha o trânsito que tá por aqui, né? Virãozão. Aparentemente. Uma vista aí da cidade pra vocês. A barcaça velha foi ali pra trás. Bora, amigão. Acorda, passa. Aí não vai ficar parado o bugado, né? Esse cara fica vendo o celular no carro. Quem nunca, né? Correspondeu a mensagem enquanto o farol tava fechado. Aí o cara começa a digitar, ler mensagem. Quando vê, já abriu e fechou de novo. E a galera louca buzinando atrás. Quem nunca, né? Continue à esquerda e depois vire à esquerda. O Andrade, aí eu vou falar pelo Andrade algumas vezes, né, Andrade? O pior que nem foi aqui no Eurotruque, né? Na vida real mesmo. Nossa, tem até um ciclista passou aqui na ciclovia, ó. Olha lá, um ciclista. Não sei se vocês conseguem ver. O que vocês vão passar aqui, ó. Tem uma ciclovia aqui atrás. Que top. Muito show de bola. Litoral é qualidade de vida também, né? Tô bem aí que as coisas, mercado, farmácia, as coisas e serviços em gerais, assim, em região. Perto do litoral, geralmente. Não só o litoral, né? Todo lugar aí turístico. Geralmente é mais caro as coisas, né? Mas é muito gostoso aqui passear e morar nessas regiões aqui. Eu curto bastante. Só não gosto da buvuca. Prefiro ir na praia fora de época. Não gosto de ir em feriado. Não gosto de praia cheia, assim. Mercado cheio, principalmente. Padaria, né? Fica muito... Tudo muito cheio, né? Aí eu não curto muito, não. Gosto de tirar férias. E se possível, ir durante a semana. Se tiver mais tranquilo possível. Porque na praia, cara, não precisa ter aquele multidão, um monte de vendedor, um monte de quiosque. Se tiver um quiosque ou dois no máximo lá pra você comer um petisco e tomar uma cervejinha lá, tá tranquilo. Mais do que o suficiente. E nada melhor do que você curtir o marzão na tranquilidade, né? Deixa aí nos comentários aí se vocês concordam comigo. Opa, segura. Saia agora. Bora, Scania. Tá com o motorzinho chorando. Saia agora. Azulatório aqui, as pistas aqui bem apertadas aqui na ilha, hein? Mas olha que paisagem top. Olha o trenzão. Olha aí. Eu sempre esqueço de abrir o vidro aqui pra vocês, ó. Dá pra abrir o vidro aqui, ó. Tomar um vento na cara, hein? Ali, ó. É. Mas é melhor ficar aqui dentro no ar-condicionado, né, galera? O trenzão foi embora lá pro meio do mato. Esse bugzinho aí colocaram também ali no American Truck, né? O mesmo veículo. Primeira vez que eu vi ele foi no American Truck. Agora ele também tem no ETS-2. Pra mim, acho que esse veículo é novo. Parece um carrinho de golfe. Olha o hotelzão aqui, ó. Beira de estrada bonita, hein? Tá cheio de caminhoneiro aí, ó. No hotel. Hotelzinho ali cheio de caminhoneiro. E olha ali a serra que nós estávamos pegando aqui. Estradinha perigosa, hein? Tem que tomar cuidado por aqui. Deixa eu ver por onde estamos. Já passamos por a Jaxxu. Sentido Calvia e Bastia. Ó, e o trenzão passa aqui também, ó. Que top. A linha do trem tá bem aqui atrás do cercadinho, ó. E vai embora pra lá. Tá cheio de caminhoneiro. Ponte Léxia. Chama ali Léquia. Ponte Léquia. Estamos saindo aqui do... Da Vila de Cort. Vila de Cort. Mais uma viagenzinha top aqui com o canal Andrade Games, hein, galera? Não esqueçam de deixar o like aí e seguir o canal também aí pra quem não segue, beleza? Dá aquela moral pra gente aí. O like é de graça. Não curtiu? Dá dislike também. E dislike também ajuda. É engajamento. Também pode dar dislike. Não adianta comentar também, não precisa comentar na verdade. Eu sei que eu tô devendo aí o salve pra galera que deixou aí o nome e a cidade. Estou fazendo as anotações no caderninho aí. Como eu falei, vai sair no vídeo de quarta-feira. O vídeo de ontem eu falei, vai sair amanhã no vídeo de quarta, mas eu tava achando que já era terça. E era segunda, né? Quando saiu o vídeo ali do American Truck. Opa, segura. Serrinha perigosa, hein? Eu não configurei aqui o retarder desse perfil. Acho que não. Mas vou mandar na manha aqui pra não precisar tolar o pé no freio toda hora, né? Vamos administrando aqui a descidinha da serra. Lugarzinho perigoso. Ponte Léquia. A gente não passou por essa ponte ainda. Tem mais uma plaquinha ali. Uma ponte ou o nome da cidade? Agora eu fiquei na dúvida. Mais um hotelzinho aqui top, ó. Algum restaurante, não sei. Na rotatória, pegue a primeira saída. Imagina esse lugar aqui na vida real. Como deve ser bonito, hein? Obastia, pra quem quiser pesquisar, Obastia, na Itália. Olha aqui no jogo aqui já é top, top. Imagina ir na vida real. Se você alugar aqui um quartinho no hotel aqui e curtir. Só curtindo a natureza. Comendo uma pizza. Uma verdadeira pizza italiana, né? Tome e deixe o de serra. Ah, era uma cidade essa ponte Léquia. Tá vendo que a gente acabou de sair ali, com aquela placa ali, indica o limite. Quando tá um corte assim, em vermelho, quer dizer que a gente tá saindo da cidade ali ou da vila, né? Na verdade é uma vila, né? Ponte Léquia. O horário local agora é 15 horas e 47 minutos. Aqui no game, essa viagem se iniciou ontem, né? Pela manhã. Chegou aqui de madrugada na Itália. Fizemos o descanso na balsa. E olha o cara aí com as bikes aí no porta-mala. Fizemos o descanso e seguimos aqui. Viagem, né? E agora já passou da hora do almoço. Já vai dar 4 horas da tarde aqui no game. Meu Deus do céu, que curva complicada aqui. Que engatar a carretona aqui. E lembrando aqui o mapa RBR lá, a Serra do Rio de Janeiro. Apertada aqui, curvas complicadas. Tem que ir comendo faixa, né? Não tem muita opção. Estamos aí a 28km do cliente. Estamos chegando, pelo menos. Vamos ver. Vamos ver se eu cometo menos barbeiragem na pilotagem de hoje, né? Que o pessoal aí tem puxado a orelha aí. O Andrade dando as pancadas aí. Passando o farol vermelho. Fazendo curva em alta velocidade. Esse cara tá querendo já caçar a minha carta aqui no game. Então, deixa eu ficar de olho aqui. Porque daqui a pouco começam a chegar as multas, né? Posso perder a carta aqui no Eurotroque não, galera. Fica de olho aí. Me ajuda aí, pô. Olha o sapatão aí. 200 euros, rapaz. Esse couro do sapato é o couro das galáxias, hein, mano? 200 euros ou mil... Com mais de mil reais o sapatinho ali. Na rodatória. Você tá doido. E cadê essa empresa, cara? Essa empresa aqui é... Escondida também, hein? Deve ser um canteiro de obra, né? Pra entregar essa pá aqui. Olha o tamanho da pá da Volvo que a gente tá levando aí. Isso, já chegamos em Bastia, hein? Agora só precisamos achar a empresa. Passando aqui. Vamos passar pelo centrinho da cidade ali, de Bastia, pelo jeito, hein? Olha que toque. Ó, tem um articuladão aqui. Musão articulado. Oxi, e agora pra gente entrar aqui pra esquerda, hein? Dá que os caras vão segurar pra gente ali, hein? Ah, agora vai, hein? Obrigado, hein, amigo. Chegando aqui no finzinho de tarde. O painel do caminhão aqui morreu. Zerou tudo. Deve ter queimado o fusível. Opa, 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 opa. Entrada... Deixa eu segurar, porque a entrada da empresa já tá por aqui, hein? Se não for essa aqui, ó. É aqui ou é lá na frente? Não é aqui, não. Mas na frente. Repare-se para virar a direita. Na verdade, fica nessa rua direita ainda a entrada. Vire a direita. Sim. Chegamos na DSV, hein? Chegou a cidade. Opa, alguém bateu no reboque. Vamos entrar aqui pela... Pela direita, tô com pressentimento que por aqui vai dar bom. Pra estacionar, vamos ver. Ou não, né? Olha que lugarzinho complicado. Deixa eu ver que eu entrei pelo lado errado ainda, galera. Ah, rapaz. Entrei, né? Pra variar. Ah, meus pressentimentos não estão... Não estão ajudando. Dá que vir aqui? Vai, 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 vai. Fold, hein? Na medida. Deixa eu ver. Agora é só a gente voltar de ré ali, vai dar bom. Vamos ligar aqui os fichos. Aqui tem que ir na câmera externa que eu tô sem visão nenhuma. E olha o busão passando ali fora. Igual que eu tenho um terminal de ônibus ali, ó. Não é um ponto de ônibus, ele é um terminal, ó. Top, hein? Top, hein? Ixi, peraí, peraí, peraí. Descagada. Desfazendo a calhada. Esse reboque aqui, ele está só bem, em falar a verdade. Olha só. Deu bom, hein, galera. Deu bom, hein, galera. Deu bom. Já puxar aqui o freio de mão. Pegar ali o pisca do painel e... Pô, que lhe entrega. Tamo junto, galera. Entrega concluída aqui na cidade de Bastia. Achei que ia ser uma empresa de construção, né? Não sei o que os caras vão fazer com uma pá de escavadeira aqui nessa empresa. Principalmente descarregando na doca, né? Lugarzinho meio estranho pra fazer a descarga de um item desse, mas... Quem somos nós, né? Mandaram parar aqui. Paramos aí. Beleza, galera. Tamo junto. Já deixa aquele like lá. Até o próximo vídeo. Tchau.